Ó, aquele dali é o Capo, dá um oi pra câmera, tô fazendo um documentário. Tô esperando meu desde as duas horas da tarde, você tá 40 minutos atrasado e você não chegou ainda, bicho. Tá tudo inteiro aqui dentro, cara. O que foi? Eu tava só gravando aqui, tá doido. Você já mostrou o camarim como que é? Não, eu não mostrei o camarim porque sempre vou fechar. Então mostra que é incrível. Agora a gente vai dentro do camarim, por quê? Porque talvez tenha alguém trocando de roupa. E isso vai ser maneiro. Isso é uma coisa, eu acho que a Rafa tá trocando de roupa agora. Vamos entrar agora. E aí, esse daqui é o... Todo mundo de roupa aí? Sim. Ah, então eu não quero mais filmar aqui, tô brincando. Esse daqui é o camarim. O camarim é o melhor lugar da Mix, porque o camarim tem cheiro de tutti-frutti. Ah, o Gerson não tá aqui? Pô, eu ia apresentar o Gerson pra câmera. Aqui no camarim as pessoas ficam bonitas. Tipo, eu quase nunca passo aqui. Mas tem muita gente que precisa aqui na casa. Tipo, a Rafa tá ali no camarim. Ela é apresentadora da casa. Ela trabalha aqui. A ideia é que vocês chegaram finalmente, senão ia levar um susto. Não, a ideia é que falaram que poderia ter alguém se trocando no camarim. A gente entrou pra já, tá? Ó, o Caco já chega já já, e o Caco sempre foi lá de cueca no camarim. Ele tem essa manhã. Não, ele que falou pra eu entrar. Hã? Ele que falou pra eu entrar. Ah, quem sabe que vai tirar a roupa lá e entrar aqui? Ah, ele tira a roupa lá fora? Ele já tira a roupa no estúdio e vem de cueca. Ah, tá. Então eu vou dar stop, porque eu vou sair, eu não quero encontrar o Caco de cueca gravando. Ah, tá.